Olha que esperto! Vixe, pega! Tomei um de cala da mão! É meu bem! Olha, quase! Isso é de cá, de cá tem mais! Isso, vai! Isso, isso! Bateu ele! Isso, vai! Olha, tem mais, tem mais! Olha o outro! Vai em cima deles! Vai! Isso! 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 dá para ele! Que SOAP! Vindo! Viva! E vai dar o levo!